Boa noite auditório, boa noite a você de casa está começando mais um programa Show Cultural aqui direto do estúdio da Máximo Comunicação que vai lá pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET e hoje eu quero ter a honra e o prazer de receber aqui no programa Show Cultural chega pra cá Zé Rosa e Mandurim, é com vocês! Que vida está morada em minha vida A primeira flor rosana com cinco anillos E a idade dela eu imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho E ela foi embora eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti bem cedo A inocência de criança não cumpriria Porque a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada durou bem medo Eu tinha quatorze anos e ela também A segunda namorada durou bem medo E lembro o quanto sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder o meu amor na vida Eu sabia que ao perder o meu amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só encontrei de novo E só encontrei de novo Nos nossos rios Sem senhora eu já tinha meus vinte anos E essa doença Eu vou para nunca mais Eu tinha um minuto Eu tinha meus vinte anos Eu tinha meu amor na vida Por morar nos índios Num mundo tão desigual A primeira nossa um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei porque Lá no céu não há caminhos para regressar